Qual é a coisa? Qual é ela? Branco por dentro, vermelho por fora, verga no cu, adivinha agora. Branco por dentro, vermelho por fora, verga no cu, adivinha agora. O ovo não é? Não, vermelho por fora. Branco por dentro, vermelho por fora. Branco por dentro, vermelho por fora, verga no cu, adivinha agora. Não sabe? Não sei, não, não. Esse é o ovo. É o rodento, vermelho por fora, verga no cu, adivinha agora. Obrigado.